Dois Aمن nas Américas Dois Aمن nas Américas Dois Aمن nas Américas Tu já sabe né, só quero seu cu Mais ou menos assim ó Nós saiu da vitrina, na rua ela te assiste igual filme Você toda de grife, eu imaginando você fazendo stripper Mandando foto bomba pra mim no whatsapp, mais gostosa do que a que tu postou no instagram Sua vida não é uma série pra eu sempre te ver, lógico Fala a verdade, já são duas horas da manhã Entra no carro, eu acelero esse post, passando a mão no seu cu Entra no carro, olhando nos seus olhos, só quero seu cu Good job, it can be, one of them nice, just you and me Took the Porsche out, I'm in Rio A quick lunch out of Salvador, I'm eating King Gene, this ain't caviar Moving like the president, everything A1 Why you wanna hate on me, when I motivated y'all, still with my day one Consider me a big dog, so silly, the nigga that you hatin' on Baby still ridin' on, always hold a nigga down It's 2am, all she heard was a Porsche saying, what's happening? Entra no carro, eu acelero esse post, passando a mão no seu cu Entra no carro, olhando nos seus olhos, só quero seu cu E se foda a mensagem do logo, chamando no seu direct, eu faço você gozar Duas AM nas Américas Toda noite me liga, me chama pra base, ela quer fuder na onda Olhando nos seus olhos, só quero seu cu Yeah, yeah, sei que tu quer viver um momento único Te arrastei pra base, tu tava no meio do público Diferente dele, nós é mais exótico Melhor tu não querer ver meu lado mais neurótico Entra no carro, eu acelero esse post, passando a mão no seu cu Entra no carro, eu acelero esse post, passando a mão no seu lado Olhando nos seus olhos, só quero seu cu Tu am nas Américas 2 in the morning, 2 in the morning, 2 in the morning Mamone Music, o seu blogger de sempre Mamone Music, o seu blogger de sempre